Então, hoje à noite, às sete horas, vai acontecer uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para decidir qual empresa vai ficar responsável pela concessão do Hospital da Criança. Muita gente que passa lá pela região do Eurogarden deve estar pensando, né? O prédio do Hospital da Criança já foi construído, já foi finalizada as obras há algum tempo, mas até agora não está atendendo ninguém. E por que isso acontece? Ainda nenhuma empresa aceitou, ganhou essa concessão para começar a operar no Hospital da Criança. Mas hoje essa audiência vai ajudar a resolver isso e é mais um passo para que o hospital comece a funcionar. Ela vai ser realizada às sete horas na Câmara dos Vereadores, aberta a todo o público e também vai ter transmissão ao vivo no site da Prefeitura. Lembrando também que essa empresa vai ser responsável pela manutenção, pelos serviços ofertados no hospital, serviços médicos, no caso, e 60% desses serviços vão ser destinados ao SUS e com atendimentos de crianças de zero anos até adolescentes de 18, com doenças raras, também doenças de média e também alta complexidade, Salsicha. Tá, então hoje essa audiência pública é para dar conhecimento a todas as empresas que estão querendo administrar o Hospital da Criança de Maringá e depois, porque precisa de mais esse passo dentro da licitação. E depois a Prefeitura deve fazer ali o... escolher qual seria a empresa que vai fazer ali, que vai cuidar, que vai administrar o Hospital da Criança. E depois... deixa eu dar a minha opinião aqui. Minha opinião é uma opinião simples, mas... Deixa eu falar, vamos lá. Se você quiser... Pô, deixa eu vou... eu vou falar.